Boa noite Hoje vamos falar sobre um assunto Que vem mexendo na cabeça dos jovens Dia a dia Você começa a pensar No que vai fazer no futuro Você está virando um homem Então começa a se perguntar O que eu vou fazer realmente Da minha vida Vem aqui comigo Você pensa Eu posso ser churrasqueira Olha Essa churrasqueira preta Ela tem cinzas É isso que você vai acabar se tornando Se não arranjar um emprego Ou então Filme essa lajota Ela tem branco E essa cor que eu não sei o nome Então você pensa Eu poderia ser um pedreiro Um lajoteiro Não sei se existe Ou se você poderia ser É um trabalho digno, cara Trabalho Agora venha comigo Está vendo isso aqui? São sujeiras De todo lugar Que esse carro já passou Ele viveu várias histórias Ele tem muitas histórias para contar De longos quilômetros Percorridos Filma aqui Está vendo isso aqui? Eu não sei o que Você então repara Na cor desse carro E começa a se pensar O que é preto? O nosso guinacinegrafista Por exemplo É preto Ele poderia ser facilmente Confundido Com esse carro Que também É vermelho Mas Levando para um lado Mais filosófico das coisas Me acompanha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Cinegrafista, você é muito ruim Você pode pensar, isso é uma pedra Não, isso não é uma pedra Na verdade, é cimento com pedras Aqui tem várias pedras e você imagina Eu poderia ser uma pedra Não, você não poderia ser uma pedra Pessoas não são pedras Pessoas fazem parte de pedra Então, eu espero que com esse documentário motivacional Você pense melhor na sua vida E siga em frente, cara Você consegue